Oh Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu Eu fico certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Oh Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite que do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite de que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste Oh Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu Eu fico certa quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Oh Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite que do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite de que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste Oh Madalena, o Madalena, o Madalena, o Madalena Oh Madalena Beleza Acesse no silêncio para a noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você não esquece? Este foi tão solto, né? O que tá ali? Veja aí, realmente O que tá? Hã? Veja ali, tá aí Meu Deus, já é da meio-dia